Pô, não tá chegando nenhum dos moleque? Moço, moço, me dá uma carona pro hospital? Nós tá com cara de Uber, dona. É isso, obrigada. Tá com cara de Uber mesmo? Vai ali, vai ali, deixa eu ver quem é essa menina, eu acho que eu conheço essa cocota aí. Quem é nova, isso? Quem é nova, isso? Não, é isso, é isso. Quem é nova, isso? Quem é nova, isso? Não vou nem te responder, você não reconheceu? Quem é, quem é, quem é, quem é? Peraí, peraí, tô falando sério. Eu conheço essa menina. Quem é? Passa a visão. Não vou te responder. Aí, entra aí, entra aí, nós vamos te dar uma carona, entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Vai, dona, vai, dona. Não vou ficar mimando muito não, hein. Vai, entra aí, nós vamos te deixar lá no hospital, entra aí. Não tem carro, relaxa. Entra aí, pô, nós vamos te deixar lá no bagulho, entra aí, entra aí. Tu não faz graça, pô. Ana! Não acredito que é você. Não, bora lá no hospital com minha princesa. Corre, cara! Aí, Ana. E aí, tudo bem? Então você conhece por vez, então, né? Que bonito. Jamais eu vi o reflexo pelo vidro. Sentiu o cheirinho? Uhum. Você sumiu, hein, cara? Você só me deixa triste aí. Sumi nada, rapaz. Eu te falei que eu tô acordando em horários diferentes. Eu acordo só de dia. Ai, é complicado. Não é? Triste. Tá sendo triste pra mim também. Doidinho pra como? Se não nos peguem. É isso, pô. Se você acordasse de dia, é isso. Deixa eu ir lá salvar aquela galera. Calma aí. Quando vai rolar nosso... Tá ligado? Quando? Ah, nosso esquema. Vamos ver, vamos ver. Não, vamos ver. Pô, tu só fala isso. Vai dormir no meio e me dá um salve. Mas eu tenho culpa de não acordar no horário que você acordou. Mas tá, tu tá acordada. E aí? E aí? Como é que nós vamos... Agora você não viu que a gente tem morta lá? Tá, mas tu vai entrar em serviço, pô. Vou negar atendimento da galera? Não, mas você tem que dar prioridade aqui. É, pô. Nós somos, assim, não sou mais valioso, não. Eu não valho mais, não, é? Com certeza. Ah, rapaz, é isso, mano. Mas agora tu não tá ocupado o suficiente? Não, meu amor. Pra você é disposição total. Sim. Aham. Ai, ai. Eu ouço isso. Eu fico... Sabe assim, quando você até deita, assim, ó. Cadê, teu marido tá por aí hoje? Tá, tô trabalhando. Tá trabalhando. Então mais tarde, nós temos que combinar uma lá com uma coisa. Eu vou te mandar mensageira que eu vou dormir. Tega, então. Demorou. Tá bom? Beijo. Sem arrastar hoje, hein? Sem arrastar hoje. A nós te dá uns pega na escondida. Isso, eu não sigilo. Então, no esquema, então. Vai lá, mais um beijo. Ai, é uma acertadora. Ai, que casada, sagaz. Esqueça. Era na bala ali, velho. Nossa, que casada, tá, sagaz. Mano, teve um dia, sagaz. Mano, eu ri muito, pai. Tipo assim, ela, tipo, eu acho que, sei lá. É, deram um sopapo na cabeça dela e ela sumiu, entendeu? Aham. Pá, nisso que ela sumiu, o marido dela não ficou esperando ela, velho. O bichinho, mano. Bonitinho lá no hospital esperando, sagaz. O bichinho ficou a hora, eu só olhando ele, eu só reparando, sabe? E o bichinho ficou. Mano, ficou papo de uns 30 minutos, assim, sagaz. Parado no mesmo canto, só esperando ela, mano. Indo pra lá e no pacote desnorteado, sem saber. Tu acredita, boy? Ah, não, boy. O trouxa é só... Trouxa lá, o chifru... Não, fala isso não, senão ela vai ficar parado com ele. Não, amigo que aceita ser traído, pô. Ele sabe, entendeu? Porque ele gosta. Pô, os moleques sumiu, né? Tudo... Então, vamos lá.